e a engenheiro em casa por diogo souza bem vindos ao canal e hoje o vídeo vou estar trazendo a colocação de ferragem fundação com utilização de muque justamente a gente está levantando aí com o muque a estaca agora eu ajudo ou auxilio a pegar a estaca para que ela não flambe e não estraga os estribos ele vai levantando com o muque aos pouquinhos e a gente vai ajustando ali a estaca ali com a mão para que os estribos eles não dobre e nem saia do lugar que eles foram ponteado o espaçamento de um estribo para o outro e aí o operador da máquina ele vai levantando aos pouquinhos a estaca lá na ponta é soldado a parte lá da ferragem para ela aguentar a carga aí que é muito alta da estaca e não tem perigo também de acontecer nenhum acidente de obra então a gente sempre trabalha com segurança soldagem da forma correta para aguentar a carga tá e a gente dá a ponteada aí na estaca com a solda aí e vai levantando um pouquinho depois que a estaca está totalmente em pé que fica totalmente em pé ele levanta esta que vai girando para a posição do buraco aí no caso o fuste da do buraco de fundação e vai colocar lá dentro do buraco de fundação quando ele chegar na posição do buraco de fundação ele vai descer essa estaca aí ó perceba que agora ela ficou totalmente em pé aí ó a estaca e aí ele está levantando ela e girando ao mesmo tempo pra que ela não toque ao solo e consiga aí chegar lá no buraco de fundação aí ó chegou lá próximo ao buraco lá o fuste aí lá na frente o leandro e o ney estão guiando lá a estaca lá no caso a ferragem para descer justamente no buraco de fundação ela já começa a descer dentro do buraco já de fundação e aí vai descendo e a gente vai colocando esse espaçador ao longo aí de toda a estaca de fundação a gente coloca espaçador esse espaçador que eu utilizei um espaçador de 5 centímetros de diâmetro tá então ele vai descendo aí ó de acordo que vai colocando espaçador vai descendo justamente espaçador para que? para respeitar a capa de concreto que a estaca tem que ter em volta para proteger a ferragem tá e aí de acordo que a gente vai colocando espaçador ele vai descendo o espaçador aí é para garantir ali o cobrimento então a gente também deixa uma distância aí não só horizontal como vertical suficiente para que tenha cobrimento da ferragem pelo concreto de forma geral não só não A CIDADE NO BRASIL Esse foi mais um vídeo do Engenharia em Casa por Diogo Souza. Inscreva-se no canal. Muito obrigado.